O Gregorão da massa aí, o Gregorio perguntou, qual a vida útil média de uma bateria? Quais os cuidados devo tomar? Uma das maiores dúvidas que o pessoal tem. Boa, Gregorio. Então fala vida útil que eu falo os cuidados ou ao contrário, você que sabe. Bom, vida útil depende do data sheet das suas células. Pode ir de 600 ciclos a 1.200 ciclos, 2.000 ciclos, depende do data sheet. O fabricante da célula que vai dizer, tá? E aí tem os cuidados. Cita lá, Ivan, se faltar algum complemento. Ah, os cuidados eu acho que, vamos lá. Poxa, eu nem estava pensando, vamos lá. Os cuidados eu acho que é o que você falou. Eu acho que um dos principais deve ser você... Muita gente fala, né? Acredito, até uma pergunta que eu gostaria de fazer também. Eu acho que o principal é você não descarregar tudo, né? Deixar o patiante desligar, né? Porque isso acaba com a vida útil da bateria. E tem outros menores, né? A questão do calor, você não carregar ele quando você chegar em casa, aquilo que a gente falou. A questão, eu acho que também... Acho que são basicamente esses, né? Pode falar algum se você já tiver em mente aí. Tá, vamos lá. Algumas coisas que todo mundo precisa se preocupar. Todo mundo, tá? Vai deixar o patiante... De bateria especificamente, né? Isso. Vai deixar o patiante muito tempo parado? Calcula quantos volts ele vai ter no storage. É a quantidade de S vezes 3,8. Tá? Ou 3,7. Então, pode ser nessa faixa ali. Não precisa ser exato, tá? Então, é a voltagem de storage para armazenar. Não deixe esgotar tudo. Os mais perigosos ali é quando esgota tudo ou quando passa de 4,2. Então, são os dois mais perigosos. E tenta nunca ficar carregando ele por muito tempo, quando ele está totalmente descarregado, para não deixar ele esquentar muito e não carregar logo na sequência que andar, como a gente citou no começo. É, acho que os principais aí que você tem que ter cuidado, independente da situação, é calor, né? É, você que está com calor. Até uma coisa também é você forçar, né? Você vai subir murro, murro com o patinete. Você está vendo que o patinete não está aguentando. Não é legal continuar, né? Para a bateria, também não é legal porque isso vai gerar calor. Sim. E também, a questão principal é isso. O calor e você não deixar o patinete descarregar por completo, porque isso vai degradar bastante a bateria. São os principais, né? E também a questão do que você falou, que é muito importante na hora de guardar storage, né? Na hora de parar o patinete um mês, é quando está acontecendo muito agora, nesse tempo que a gente está vivendo, o pessoal parar. E é legal falar que tem um vídeo no meu canal e tem um vídeo no teu canal falando sobre isso. Então, quem quiser ver, tem bastante conteúdo aí disponível para a galera. Sim. Sim.